Olá amigo da nossa página Marcos K, chegou pra gente aí um Renault Stepway, um Sandero Stepway Esse carro chegou pra gente aí, não tá pegando no combustível líquido, esse carro também é movido a GNV Deixa um like, se inscreve no nosso canal e aciona aqui o sininho com as notificações Vamos pro vídeo aí, depois da vinheta Mais um carro chegando pra gente aí, Renault Sandero Stepway, 2011 barra 12 Cliente, alega pra gente que o carro não funciona, vamos bater a chave do carro aqui Ó, as lâmpadas aqui ó, de multifunção, lâmpada de avaria tá acesa O carro não entra em serviço, o carro não liga, ó, vamos lá Olha aí, é isso que acontece Viu aí? O carro não firma É isso que acontece Vamos pro diagnóstico desse carro agora Você vai acompanhar com a gente aí Quais são os problemas E a solução, né? O principal, a solução Você tá com um carro com esse problema aí, esse carro também é movido a GNV, tá? Gás natural veicular, olha aqui Só funciona só no GNV, no combustível líquido não funciona Então vamos lá, vamos saber porque que essa lâmpada aí não apaga Já aqui no Scania, ó, 21 avaria, tá? O carro apresentando aqui 21 avaria, tanta avaria que não dá tudo na tela Olha aí, total de avaria, 21 Vamos por parte aqui até a gente pegar esse BO aí Já aqui no cofre do motor, ó Nós retiramos aqui essa flauta aqui, ó Tá vendo essa flauta aqui? Nós retiramos a flauta de bico Colocamos os injetores na máquina E aqui, ó, um dos injetores Um dos injetores aqui, ó Ele tá com quebrado aqui, ó Olha ali, ó E ele parou de funcionar Olha lá Viu aqui, ó Viu? Ele quebrou aqui, ó E ele tá Fechado Tá travado e fechado Parou a comunicação, tá? Injetor não tava funcionando O cliente já providenciou um Nós colocamos na máquina Vou te mostrar aqui Aqui, ó Equalizamos eles, ó Agora tá legal O serviço aqui já tá finalizado, ó O motor todo limpinho agora Viu aí? Aquele trato Agora vamos ligar o carro lá Vamos ligar e vamos ver se aquela lâmpada lá de De advertência Tá ok? Lâmpada de avaria ainda continua acesa depois da manutenção Lembrando que nós limpamos o bico injetor Desse carro Trocamos um dos injetores que estava obstruído Quebrado o conector dele E agora nós vamos fazer agora Ligar o carro pra poder Verificar se ficou tudo jóia lá Já no interior do carro Vamos ligar aqui Acionado aqui Ó, já apagou Aqui, ó Viu aqui? Já apagou aqui, ó Vamos lá Acabou o problema do carro Aí, ó Marcha lenta bacana Não se esqueça que o carro também tem um furo Na descarga Aqui na direção aqui, ó Na direção do pé da gente aqui, ó Nessa direção dessa coluna da porta aqui, ó Tem um furo aqui, ó Que a gente vai ter que consertar Esse cano de descarga Aqui a gente não mexe com isso não Vai mandar ele pra um autocentro Pra ele finalizar o serviço lá Aqui já tá tudo pronto O carro tanto funcionando no combustível líquido Aqui, ó Vou botar aqui, ó Olha ali, ó O conector dele tá Tá em vermelho Olha lá Olha aqui, ó A luzinha tá em vermelho aqui, ó Nós vamos passar pro GNV Vamos acelerar Vai ficar tudo verde aqui, ó Já tá também funcionando agora No GNV Viu aí? Tudo jóia? Tudo funcionando 100% agora? Não leva o seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos Car